Hoje, Mato Grosso do Sul, um estado pequeno, com uma população relativamente pequena no aspecto demográfico. Nós estamos a todo dia vendo pacientes morrendo em ordem geométrica, não nem arimptimétrica o crescimento. Estamos tendo que impedir aí a solidariedade de estados vizinhos. Estamos recebendo dos estados vizinhos ajuda, mandando pacientes entubados ou que precisam de entubação, precisam de leite de UTI e, por incrível que pareça, infelizmente, a desinformação está fazendo com que as pessoas não estejam comparecendo para tomar a segunda dose. Estamos tendo que acionar e aproveitar, presidente, porque aqui foi citado duas coisas que não foram verdadeiras de forma muito inocente. Sei disso porque é do meu líder, do meu partido. É de que alguns municípios do estado já estão sem oxigênio, pelo menos nesse aspecto. Graças a Deus, não está faltando oxigênio nos municípios de Mato Grosso do Sul. Queria retificar, da mesma forma que gostaria de retificar que lá, quem toma a primeira dose de uma vacina, toma a segunda dose da mesma vacina. Não está havendo aí alternância de vacinas, porque nesse quesito é preciso parabenizar não só o secretário estadual, como também o secretário municipal. Ontem, Mato Grosso do Sul, eu com 51 anos de idade, ontem, abril, eu tomei a vacina da Pfizer por conta desse calendário organizado que o estado de Mato Grosso do Sul tem patrocinado da população de Mato Grosso do Sul.